Então, se você plantou a doença na sua vida inteira, você vai colher a doença. Nós temos um defeito muito grave de culpar o outro ou culpar a Deus das desgraças da nossa vida, quando nós somos os culpados. Por que que você está infeliz? Por que que na sua vida nada deu certo? A culpa é sua. Tudo bem, até aí nenhuma novidade, padre. Então vamos para a novidade. Deus te ama tanto. Deus nos ama tanto. Ele é tão rico em misericórdia, que Ele é sempre disposto a nos dar oportunidades. Deus está te dando hoje a oportunidade de parar, de continuar com a busca da sua desgraça. Seja em qualquer circunstância, em qualquer área da sua vida. Sabe por que que você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje para ouvir de Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu dou mais uma chance para você. Amém? Querem essa chance de Jesus Cristo? Sim! Diga sim! Sim! Então coloque a mão no seu coração. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Jesus Cristo está te dando mais uma chance. Jesus Cristo está te dando mais uma chance.